Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e estou trazendo para vocês hoje Gran Turismo 4, dando continuidade à série Gran Turismo. Recapitulando, eu já postei os vídeos do Gran Turismo 1 no Playstation 1 e Gran Turismo 3 no Playstation 2. E hoje estou trazendo o Gran Turismo 4 no Playstation 2. Lembrando que eu vou fazer a sequência toda do Gran Turismo, que é do Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, que vai ser finalizado com o Gran Turismo Sport, que foi o último que saiu para o Playstation 4. E lembrando, que já falei nos vídeos anteriores, que infelizmente eu vou ficar devendo o Gran Turismo 2, porque eu não tenho o Gran Turismo 2 no Playstation 1. Eu espero que me perdoe, mas eu não posso postar uma coisa que eu não tenha. Não tem como fazer um gameplay de um jogo que eu não tenho. Então eu espero que vocês me perdoem. Outra coisa, não deixem de fazer um comentário, não deixem de se inscrever no canal, é importante a inscrição, porque o YouTube está em processo de mudança. Então pode ser que futuramente, aqueles canais que não estão tendo um acréscimo de inscrito, pode de repente ser deixado de lado para o YouTube. Então isso pode acontecer sim. Não deixe de ativar o sininho, que toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão receber a notificação que o vídeo foi colocado, seja no celular, no computador, no tablet ou numa smartphone, ele vai ser avisado sobre isso. Não deixe de fazer um comentário, se gostou ou não gostou, não deixe de dar um like. E se por acaso você sentiu necessidade de deixar um dislike, não fica preocupado, é só deixar um comentário, o que você não gostou no vídeo, que eu vou avaliar, se tiver que melhorar, eu vou melhorar o vídeo. Tá ok? Então eu espero que vocês gostem. Esse é o Gran Turismo 4, jogado no Playstation 2, dando continuidade à série Gran Turismo. E fiquem com Deus e fui. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.